Shalom Uvrahá mulheres, sejam bem-vindas a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou a Sara Ora, para quem não me conhece, admindo o canal O Viver da Mulher Judia. Meninas, estou muito feliz que nós vamos começar a aprender as bênçãos do Sidur, aprender a rezar com o Sidur e eu sei que vai ajudar muitas de vocês que tanto desejam aprender. Vamos lá? Eu vou traduzir aqui a página do site Sefária. Eu já expliquei em um vídeo nosso sobre esse site e ao mesmo tempo o aplicativo que existe no Play Store. É só vocês baixarem, tá? Assitam o vídeo no canal para compreender melhor o site e o aplicativo. E eu vou agora para a parte da liturgia, que é o que interessa a gente hoje. Bem, aqui tem várias opções de Sidurim. Vocês podem escolher. Tem Sidur Askenazi, tem Sefarad, tem um especial aqui que é do Iraque, se originou no Iraque, né? Tem o Sidur Edot Hamizra, tem o Sidur Sefarad Simples, tem o Sidur Shabat, Sefarad Linear, ou Sefadi, Sidur Sefarad Linear durante a semana e esse aqui que eu vou usar para a nossa aula de hoje. Bem, eu espero poder ajudar vocês de coração. Vamos aqui para a parte das orações da manhã, ao acordar pela manhã. Nesse Sidur, a gente encontra as rezas completas, inclui a parte dos Tefilim, Talit, coloca o Santo Talit, Tefilim, as bênçãos de Tzitzit. Essas Barahot nós não vamos fazer, porque são para os homens, tá? Eu vou ter que pular na hora que for mostrar para vocês aqui, que é a continuação depois dessa primeira parte aqui da reza da manhã. Bem, eu vou ler essa primeira frase, como vocês estão vendo, ele é um Sidur Linear traduzido linha a linha, só que ele não tem a parte da transliteração. Quem não sabe o que é transliteração, eu vou explicar agora. No Sidur da Sefer, que é o mais conhecido da capa azul, ele vem o texto em hebraico nas quadráticas, como está essa primeira frase aqui. Em hebraico, depois vem a parte transliterada e em português. Do lado direito é a página toda em hebraico, do lado esquerdo vem a parte logo em cima, a transliteração e a tradução embaixo. Nesse Sidur aqui, não. Nós temos só das quadráticas, as consoantes hebraicas e a parte do lado esquerdo, já em português, linha a linha. É muito bom ler assim. Vocês vão ouvir eu falando em hebraico e vão entender o que eu estou falando aqui com a frase em português. Agora, se tivesse a parte de transliteração, seria o seguinte. Essa primeira palavra aqui da frase hebraica, ela é modê, ok? Eu quero explicar para vocês como é que funciona a transliteração. Transliterar é converter de um idioma para o outro, os caracteres de um idioma para o outro idioma. Com essa conversão é possível você emitir o mesmo som, falar aquela palavra, sendo que você está usando a sua língua para conseguir representar aquela de lá, entendeu? Então, nós temos aqui o modê. Essa primeira letrinha hebraica, no canto direito aqui, logo na primeira frase, é o mem. Mem equivale à letra M no nosso idioma. Depois vem um Vav, que é esse tracinho com esse pontinho em cima. Esse pontinho em cima é uma vogal, certo? É um sinal maçoretico, uma vogal. E equivale, na verdade, ao O. Depois vem o Dalet, parece um martelinho, que é a terceira letra hebraica aqui dessa palavra. Abaixo dela vem três pontinhos, que equivalem ao E. Depois vem o rei. O rei, ele equivale à letra H. Então, voltando para que vocês entendam. Eu pego o mem, transformo em M, o Vav com o pontinho O, M, O, Mó. Pego o Dalet, transformo em D, pego os três pontinhos embaixo dele, transformo em E. D, E, D. M, O, Mó. D, E, D. Mó, D. E o H equivale ao rei, mas que acaba ficando sem som aí no final. Então, fica Mó, D. Ok? Então, na hora de transliterar, a gente faz isso. Pronto. Espero que vocês tenham entendido o que significa transliteração. Se eu não fui tão, assim, precisa na minha explicação, peço perdão. Não sou professora, mas tentei passar o melhor para vocês. Depois eu posso tentar fazer um vídeo só sobre isso, mostrando as partes do transliterado. Quando eu tiver um sidur novo, o sidur da Cef, eu estou precisando de um, que o meu está muito velhinho, aí eu posso até fazer, mostrando as páginas direitinho, lendo a transliteração, explicando para vocês como é que lê. Vai ser um prazer passar para vocês um pouquinho do que eu sei. Que Hashem nos abençoe agora, nessa leitura, que tudo o que nós vamos fazer seja unicamente para a honra do nome de Hashem. Akadosh Baruhu, o santo bendito seja ele. Modê, como eu disse a vocês já, está aqui no início dessa primeira frase em hebraico. Só que o modê, quem fala, é o homem. No caso de nós mulheres, quando vocês pegarem esse sidur da Sefer, tem separadinho lá. Vai estar um tracinho. Modê, modá. Aí tem escrito que é para mulheres. Mulheres dizem modá. Aí depois vem aqui, Ani, lefanecha. Mudá, ni lefanecha. Eu dou graças a você. A segunda frase em hebraico. Melech, melechai, vekayama. Rei vivo e eterno. A terceira frase. A terceira frase. Sheherizarta, binishmati behemla. Pois restauraste a minha alma com misericórdia. Rabá em monaterra. Grande é a sua fidelidade. Lembrando um detalhe muito importante que eu acabei me passando de falar. Essa frase é a frase que nós podemos dizer ao acordar pela manhã, antes mesmo de lavar as mãos. Então, não é necessário lavar as mãos. Como não é mencionado o nome do eterno, aqui nós podemos falar ela mesmo sem escovar os dentes, ainda na cama, né? De preferência sentado na cama, a gente faz essa brá. E aí, a gente consegue fazer ela sem esses primeiros passos de higiene pessoal, né? Esses primeiros passos de higiene pessoal, que seria escovar os dentes e lavar as mãos. Ok? E quando a gente abre os olhos, meninas, a primeira coisa que tem que virar nossa mente é uma frase em hebraico, que tem no sidur da Sefer, no sidurinho que eu não achei ela nessa explicação, pode ser que tenha na parte das bênçãos da manhã, mas aqui eu não vi ainda, que é Tenho posto sempre o eterno diante de mim. Como tem o nome do eterno, a gente não pode falar ela, porque a gente vai estar deitado na cama ainda, abrir os olhos, a gente mentaliza. Pensa Pronto. A gente já mentalizou e pensou no eterno, sempre a nossa frente, sempre o eterno, acima de tudo, a chama acima de tudo. Aí depois é que a gente vem e senta na cama e fala essa outra frase que nós lemos toda agora. Pronto. Aí vem aqui o seguinte, uma brá que a gente faz, depois de lavar as mãos, tá? Essa daqui eu não vi no sidur da Sefer. Pode ser até que eu esteja enganada, mas eu não me recordo de ter nele. Mas tem nesse e nos outros que eu encontrei aqui no site de Sefária. Eu achei muito bonita, vamos lá. Aí depois de lavar as mãos, daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês a brá da lavagem das mãos. Porque quando a gente lava as mãos, a gente tem que fazer. Depois que fizer a lavagem das mãos, aí tem a outra brá que é a brá de quando a gente vai ao banheiro e faz as necessidades fisiológicas. Porque também tem outra brá, tá bom? Mas aqui eu segui na sequência do sidur, nós vamos ver essa daqui. Essa aqui diz assim, primeira frase que tá aqui, depois de lavar as mãos, O começo da sabedoria é o troque em medo por temor, tá? Essa tradução aqui não tá fidedigna, não. É o temor de Adotrasunai. A todos os que cumprem seus mandamentos Seu louvor dura para sempre. Baruch Shem, bendito é o seu nome. Kevod Malchuto, cujo reino glorioso Leolam va'et É para todo o sempre. Pronto. Nós vamos encerrar essa primeira parte desse vídeo aqui, para não ficar tão longo. Eu vou ver quanto tempo temos. Dez minutos. Ah, eu acho que ainda dá. Vamos lá. Eu vou passar, porque aqui é a parte que eu falei para vocês, antes de colocar o Talit Katan. É a parte dos homens. Mas eu vou descendo aqui, pausadamente, para não passar do ponto. Aqui tá falando das franjas, do Tzitzit. Tudo bem, são os que fazem parte do... da liturgia masculina. Nós vamos pular a oração da manhã, colocando Teflin, tá vendo? Teflin. É lindo demais eu me colocar tudo isso. É simplesmente fantástico. Tudo que a Shem fez é muito bom. Pronto. Estou pulando essas partes. Eu quero chegar na parte da benção de Netlata e Adai, da lavagem das mãos. Ainda faz parte do Teflin aqui. Vamos lá, pulando. Aqui também ainda faz parte. Eu fico com medo. Se por acaso sair a tradução, eu vou ter que fazer de novo, tá? Bem... Ah, tem essa parte aqui, a oração da manhã, Matovú, que é antes, quando chega na sinagoga. Antes de fazer as orações na sinagoga. Que é muito linda a cantada, mas por questões de Tzniut, quando eu mostrar pra vocês, eu não vou poder mostrar cantando. Eu quero ver se eu faço um grupo de WhatsApp pra que eu possa ensinar as melodias que eu sei, um pouco do que eu sei pra vocês, tá? Tem o Iguidal também, que é muito lindo cantado. E... Eu acho que eu não canto 100% fiel à melodia, mas eu posso ajudar. Certo? Aí vem toda essa parte aqui, a gente vai pular... E agora, pronto. Agora vem a parte que a gente precisa aprender. As orações da manhã, bênçãos ao se levantar. Agora nós vamos fazer a bênção, Netilatia Daima. Lembrando que sempre onde tem o tetragrama, vocês veem nessa primeira frase aqui, hebraica, do lado esquerdo, a última palavra é o tetragrama, que é o nome de Hashema, a gente não vai pronunciar, porque a gente não pode tomar em vão. Eu sempre substituo por Adotrasunai ou Hashem, ok? Vamos lá. A bênção da lavagem das mãos. Baruch Atá, Adotrasunai, Bendito Estor, Adotrasunai, Eloheinu Melechá Olam, nosso Deus, Rei do Universo, Asherkidexano, Bemitzvotav, quem nos santificou com seus mandamentos, Vetsivano, e nos comandou, Alnetilatia Daima, relativo à lavagem das mãos. Pronto. Essa barra vocês vão fazer após lavar as mãos. A lavagem das mãos se faz com uma caneca apropriada, Adnetilatia Daima, e eu posso explicar depois com calma para vocês como vocês vão fazer isso. Inclusive, no Sidor Orienta, vocês vão fazer a lavagem intercalando nas mãos três vezes, passa a caneca da mão direita para a mão esquerda, e aí faz intercalada a lavagem das suas mãos. Ok? Três vezes. Acho que até um vídeo eu caberia para a pessoa entender melhor como é que funciona essa lavagem das mãos. Quem sabe no futuro a gente faz. O Linéder sem promessa, ok? Vamos agora para a parte que eu falei para vocês. Sempre que nós vamos ao banheiro fazer as nossas necessidades fisiológicas, é necessário que a gente faça a lavagem das mãos com uma caneca de Netlite também. Netlite Adai, que é caneca específica que vende na Cefa, na Safra, no site da Safra. Vocês podem procurar o livrinho boa também para vocês procurarem materiais. E vocês podem comprar a sua caneca de lavagem e fazer a sua lavagem das mãos sempre que for ao banheiro. Certo? Vamos ver aqui agora a Barahá. Começa aqui. A gente terminou aqui relativo à lavagem das mãos que foi a Netlite Adai e agora vai ser a Barahá Asher Yatsá. Que nos formaste. Começa assim. Baruch Atá Adotra Sonai Bendito Estou Adotra Sonai Elokeino Melech Haulam Aqui está escrito com rei. Mas eu acabei até errando na outra que eu fiz porque a gente substitui com k. Fala Elokeino e não Elohi que eu não posso completar. Então fica assim. Elokeino Melech Haulam Nosso Deus Rei do Universo Asher Yatsar na presença de seu glorioso trono She'im She'im Ipateach Erhad Mehem Que se um deles estivesse rompido ou Isatem Erhad Mehem ou se um deles foi bloqueado e If Char Lehit Seria impossível existir Vilamod Lefane E fique em sua presença Afilusha Erhat Mesmo por um curto período Bem meninas nós acabamos a Abrahá Donetilat Yadaim que é a benção da lavagem das mãos logo após lavar as mãos ao acordar e nós vamos agora fazer Abrahá que fala sobre a alma que o eterno nos deu né a gente exalta ele por ter criado essa alma em nós e infelizmente aqui nesse Sidura ele não vem com os títulos em cada Abrahá eu sei porque eu já faço há muito tempo e a gente identifica a separação aqui do hebraico para outro Abrahá então para mim é fácil mas não fique até fiquei atrapalhada para falar não se preocupem na hora de separar as Abrahá no Sidura vocês vão ter tudo separadinho com os títulos cada Abrahá o que é a Xeriatzá que é após as higienes pessoais da manhã tomou banho fez necessidades fisiológicas fazer e que ela é uma Abrahá que a gente faz sempre ao utilizar o banheiro sempre quando a gente vai ao banheiro antes de sair a gente lava as mãos com a caneca de e aí faz Abrahá Xeriatzá certo é um Abrahá muito importante inclusive para a preservação da saúde ela é um Abrahá que traz muitas coisas boas com relação a nossa saúde porque a gente exalta o eterno pelo fato de ele ter criado órgãos em nós que se um aberto se fechar ou se o outro fechado se abrir a pessoa deixa de existir acaba morrendo e tal então essa Abrahá é um Abrahá muito forte para fortalecer a nossa crença de que o eterno é que nos dá saúde e manter essa saúde em nós a outra coisa que eu quero falar para vocês é que nós vamos começar a fazer essa outra Abrahá agora a seguinte e prestem bem atenção em cada linha que é traduzida porque ela é muito muito especial vamos lá meninas lembrando que o nome dessa Abrahá é Neshama a alma ela começa com essa primeira palavrinha aqui abaixo dessa bolinha laranja que está escrito Elohai meu Deus Neshama alma que você concedeu em mim é pura você o criou você o formou você soprou dentro de mim vetá me chamerá e você o preserva dentro de mim você vai acabar tirando de mim e restaure-o em mim no tempo no tempo por vir enquanto a alma estiver dentro de mim aí aí aqui a gente vai mudar está escrito modem mas nós mulheres falamos moda ani lefaneja adotrasonai elohai eu te dou graças adotrasonai meu Deus velo re avotai e Deus dos meus pais ribon kol ribon kol hama sim senhor de todas as criaturas adon kol haneshamot mestre de todas as almas baruch ata adotrasonai abençoado estu adotrasonai hamahazir neshamot quem restaura almas lifgarima metima para cadáveres pronto aqui nós finalizamos essa próxima braha tá que é a braha da neshama agora as próximas deixa eu ver quanto tempo temos de vídeo agora a continuação tá dois minutos mais juntando com o que eu já fiz tá passando de vinte minutos eu vou concluir aqui e nós continuamos no próximo vídeo tá bom então eu agradeço a atenção de todas vocês quero convidar vocês a compartilhar esse vídeo com o máximo de mulheres que vocês conhecem Bnei Noah Bat Noah o máximo de mulheres que vocês conhecem que querem fazer conversão ao judaísmo que estão aprendendo o hebraico mulheres que já estão lendo do hebraico mulheres que ainda não estão lendo mas que querem ouvir receber a brahá de ouvir diretamente do hebraico e entender a tradução compartilhe deixe seu like aqui curtindo o vídeo também se inscrevam no canal e ativem o sininho quando vocês clicarem no sininho vocês serão avisadas de todos os vídeos que estiverem sendo postados em nosso canal foi um prazer estar com vocês vou continuar com as próximas brahot no próximo vídeo shalom shalom mehitraot tchau 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 Obrigado.